Excelência aos deputados e deputadas presentes aqui na sessão. Presidente, está na pauta hoje uma tentativa de apreciação em regime de urgência de um projeto de lei que eu julgo muito preocupante para a democracia brasileira. Bom, esse projeto pretensamente se diz que quer preparar o Brasil para ações contra terroristas, mas olhando bem não é bem isso. Para se ter uma ideia, esse projeto foi apresentado inicialmente pelo atual presidente Jair Bolsonaro e, portanto, só isso nos preocupa por se tratar de uma pessoa autoritária e perigosa. E foi representado agora pelo deputado Vitor U. Olhando bem o projeto, quem tem que se preocupar com ele é o povo brasileiro, especialmente o movimento social, o movimento sindical, os que se organizam para lutar em favor da democracia e dos seus direitos. Este projeto não visa combater ações contra terroristas. Ele abre brechas para combater a organização e o movimento social. E é por isso que ele foi criticado pela própria Organização das Nações Unidas, que em audiência pública aqui na Câmara, o representante do alto comissoriado da ONU para direitos humanos, Jean Jarabe, classificou o projeto como uma verdadeira licença para matar. Para ele, a proposta é muito ampla e vaga e facilmente podem ser utilizadas contra os movimentos sociais. Não digo que o major Vitor Hugo queira isso, mas o presidente Bolsonaro sabemos que sim. Para alguém que da tribuna elogiou o coronel Ustra, um ditador, como se fosse algo a ser comemorado no Brasil por torturar a ex-presidenta Dilma e estar na presidência da República, imagine nas mãos dele um projeto como esse que, em nome de combater ações terroristas, vai combater os movimentos sociais. O próprio autor, presidente, não esconde isso na justificativa do projeto. Eu vou ler o trecho que ele fala. Falta de coragem de discutir com seriedade os limites entre ações legítimas e democráticas de movimentos sociais e os crimes por suas alas radicais cometidos, muitos dos quais extremamente próximos conceitualmente do que seria o ato de terrorismo. Deixa turvo o âmbito da atuação dos órgãos estatais envolvidos na prevenção e no combate ao terror. Portanto, é tão tênue o que ele considera movimentos radicais como movimentos terroristas. Imagine se isso está na mão do presidente da República para tentar discernir o que ele acha ser um movimento radical para ele, que são movimentos que, no nosso entender, são justos e que usam de organizações dentro da democracia para fazer valer os seus direitos do que aquilo que é ato de terrorismo. Nós não podemos permitir que um projeto desse seja aprovado, muito menos em regime de urgência. Muito obrigado.